José Aldo Júnior era menor, mais velho, estava bem sofrido na pesagem, já passou do auge segundo o Habib Nurmagomedov e o adversário da vez, Rob Fonte, vinha de fato atropelando todo mundo. Por isso, nas casas de apostas, o brasileiro, o maior campeão que o UFC já teve na categoria de cima, chegou a ser zebra na proporção de 2 para 1. Resultado, José Aldo 5 rounds a 0 na opinião de dois jurados e 4 a 1 para o terceiro na luta principal do Fight Night ontem em Las Vegas. E sim, venho errando bastante as minhas previsões aqui no canal, mas também avisei semana passada que o Rei do Rio, pra mim, não era zebra e estava sendo subestimado. Até disse, quando a luta foi casada, que considerando as possibilidades, Cody Sanhegan e TJ de Lashaw, Fonte era o melhor encaixe técnico para o Aldo. Curioso é que, apesar do resultado indiscutível, o vencedor aterrissou 63 golpes significativos a menos do que o perdedor, o que é bem raro. A vitória foi mesmo na manha do gato, graças à contundência e ao oportunismo, à experiência. O primeiro round foi muito difícil, Fonte entrou elétrico, partiu pra cima sem qualquer respeito pelo veterano. O americano até surpreendeu com uma tentativa de queda, mas bateu ali num muro, né? Botar o Aldo pra baixo é complicado há 15 anos. Aliás, é muito bacana a sinergia do Aldo com o Dedé Pederneira, seu treinador e segundo pai, que canta cada segundo da luta em alto e bom som, e o Aldo dentro do octógono, às vezes, balança a cabeça afirmativamente. De todo modo, no primeiro round só dava fonte, ele estava mais rápido, agressivo, com volume de jogo maior e os jabs entravam todos. Aldo virou faltando 12 segundos, com uma sequência jab direto limpinha que levou o adversário a knockdown. O segundo round foi bem parecido, inclusive marquei 10x9 Rob Fonte, que dominou completamente a distância, e fora outro direto duro, o Aldo não fez muito. Ainda assim, sufoco mesmo só nesses dois primeiros. Os três rounds seguintes, Aldo boletou mais tranquilo. Por quê? Porque aqueceu e porque também parou de lutar apenas boxe. O Dedé que quase foi arrancado de dentro do octógono no intervalo não poderia ser mais claro, abre aspas. Pelo amor de Deus, um chute, eu só preciso de um chute, eu só quero que ele mude o pensamento dele. O tão aguardado chute veio nos primeiros 3 segundos do terceiro round, e adivinhem só, mudou o Fonte, que não gostou e precisou trocar de base. Não gostou é pouco, detestou, tanto que tentou mais uma queda e acabou por baixo, praticamente concedeu esse round ao Aldo. Eles levantaram só no final, o Fonte levou outra tacada de beisebol na perna esquerda, da frente, e nem conseguiu ficar de pé, sentou. No quarto round, outro knockdown do Aldo. Direto de direita machucou, e uma joelhada na boca do estômago derrubou. Aos trancos e barrancos, o Fonte sobreviveu, mas passou o round inteiro por baixo. No quinto round, indo pro tudo ou nada, o Fonte tava melhor em pé. Teve até um instante em que ele botou o Aldo contra a grade, encaixou um upper, depois uma cotovelada, coisa pesada, mas aí depois disso, a contundência salvou o brasileiro de novo. Outro direto de direita levou o americano a fazer a popular dança da galinha, né, perdeu o controle das pernas. Knockdown, Aldo pegou as costas e quase estrangulou o Rob Fonte no finalzinho. Terceira vitória consecutiva do Aldo no peso galo, a primeira foi sobre um top 15, a segunda contra um top 10, e agora a terceira sobre um top 5. Na próxima atualização do ranking, inclusive, o Aldo pula pra quarta posição, ou até pra terceira, considerando que o Corey Samhagen vem de duas derrotas. Antes de mais nada, que ressurgimento. Aos 35 anos, já tendo conquistado tudo, com boi na sombra, o cara vai lá, desidrata, corta mais 5 quilos e segue sendo elite da elite. A reflexão que deixo nesse vídeo é, quantos lutadores de MMA em toda a história mantiveram excelência por mais de uma década? Você provavelmente vai contar nos dedos de uma só mão. 31ª vitória de José Aldo no MMA, e como a unificação do Cinturão dos Galos envolvendo Aljamã Stullin e Piotr Rian não foi marcada e não há previsão, só resta uma única rota pro brasileiro, Tyler Jeffrey de Lachó. Eu até havia dito que era bom o Aldo torcer contra o Ian, uma vez que ele já foi nocauteado pelo russo, mas vencendo o de Lachó não tem jeito, o Tyroshot é dele independente do campeão, porque o Aldo tá limpando a categoria. E se muita gente reclamou que o primeiro Tyroshot foi na carterada usando o currículo, esse não tem como reclamar, porque tá sendo construído tijolinho a tijolinho. E digo mais, não sei pra vocês, mas José Aldo vs TJ de Lachó, esse confronto histórico, pra mim já é uma das lutas mais aguardadas de 2022. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam sobre Aldo vs Fonte? Não foi um domínio, um passeio no parque? O Fonte aterrissou mais, como eu disse no vídeo? Teve excelentes momentos, mas pela qualidade do adversário, o bom momento que ele atravessava, dá pro Aldo sonhar em ser campeão? Vocês botam fé nele contra o TJ de Lachó? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Quem puder deixar o joinha e o like, agradeço bastante pra ajudar a palavra do 6º Round a ser propagada pelo YouTube e aos membros do canal Última Chamada. A live dos membros foi na última quinta-feira, sorteamos 10 camisas do 6º Round como essa aqui. E batemos mais de uma hora de papo com vocês, eu, o André e o Carrano. Então se você é membro do canal, clica aqui do lado pra conferir a última live dos membros e ver se você foi um dos sorteados. Em cima vai ter a última resenha do canal, que o Carrano falou sobre o Triad Combat, o novo UFC, o grande rival do UFC, que parece que já tá queimando caixa e não sei se tem um futuro muito brilhante pra entender tudo, é só clicar nesses dois links. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.